Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de violão. Como nós vimos na última aula, nós iniciamos o uso do capotrache para subir tons de acordo com nossas notas, nos acordes musicais. Nós trabalhamos o Dó maior, o Ré maior, o Mi maior e o Fá maior que nós passamos por ele, mas não utilizamos o capotrache. Agora nós daremos continuidade aos nossos acordes no uso do capotrache. Então vamos lá, para o nosso próximo acorde da escala é Sol. O nosso Sol aqui. Agora nós iremos utilizar o capotrache, aqui no primeiro caso, e começaremos a tocar, pularemos uma casa, como se o violão começasse aqui. Aí vai virar Sol sustenido, vamos pular mais uma casa, vai virar Lá, vamos pular mais uma casa, Lá sustenido, vamos pular mais uma casa, Si maior, maior, mais uma casa, Dó, mais uma casa, Dó, mais uma casa, Dó sustenido, mais uma casa, Ré. Agora nós iremos trabalhar o nosso acorde Lá maior no uso do capotrache. Aqui está nosso Lá maior, maior, vamos colocar o nosso capotrache na primeira casa, vai virar o Lá sustenido, maior, colocamos na segunda casa, Si maior. Na terceira casa vai virar um Dó. Na quarta casa vai virar um Dó sustenido, na quinta casa vai virar um Dó sustenido, na quinta casa vai virar um Dó sustenido. Na quinta casa vai virar um Dó sustenido, na sexta casa vai virar um Dó sustenido, na sétima casa vai virar um Dó sustenido, maior, por aí vai. Agora o nosso acorde Si maior, ele é uma pestana, então nós iremos ter muita utilidade para você fazer aqui com o com o capotrache não, então nós vamos fazer o Si maior aqui, o Dó aqui, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, por aí vai. A diferença do uso do capotrache aqui é que nós iremos evitar fazer as nossas pestanas, por exemplo, se eu vou fazer o Dó sustenido aqui, se eu utilizar o capotrache aqui, na verdade eu vou virar um Lá, vai ficar muito mais fácil para a gente tocar, né? Nós trabalhamos todos os acordes maiores naturais no uso do capotrache, subindo tons, mas utilizando o mesmo desenho dos acordes. Na próxima aula nós iremos trabalhar os nossos acordes menores naturais no uso do capotrache também, mostrando como nós iremos subir o tom deles. Então até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto